E nesse vídeo eu vim pra falar a verdade e completar o vídeo que eu já tinha postado ontem Sobre a diferença entre o Problem e o Trouble Só que nesse vídeo eu vou explicar melhor Em quais situações se encaixam o Trouble e o Problem É... Primeiro o Trouble O Problem Não importa a porra da situação Ele sempre vai ser colocado como um problema mínimo Algum, algo simples, algo que não vai fazer diferença Agora do Trouble Ele sempre vai ser colocado uma coisa Onde a pessoa que você falar vai pensar que é um problema grande Por exemplo Aconteceu uma catástrofe comigo HAPPEN TROUBLE Então tipo O Trouble ele sempre vai ser usado com uma Com uma Pra falar de uma catástrofe Por exemplo E como dizer melhor pra pessoa Que é uma catástrofe do tipo Trouble Que é uma catástrofe Por mais que não seja uma coisa muito Pesada Você sempre vai chegar Sempre que você serve uma pessoa que vai ter o Trouble Ela sempre vai entender o Trouble como uma catástrofe tão grande Mas que você diga que não é Às vezes seu problema na verdade é um Problem Só que às vezes você pode pensar uma pessoa Trouble Que em certos momentos Por exemplo Até se você quiser colocar Enfatizar melhor no problema Você coloca o Trouble Porque aí você vai enfatizar Vai dar grandeza nesse problema Nesse caso Mesmo se você não disser qual é Se você colocar o Trouble A pessoa fica Nossa Veja um problema grande Belezinha galera Então voltando Trouble Sempre 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 Sera usada pra problemas simples Problemas de onde não há muita coisa E o Trouble ao contrário Sempre será pra problemas grandes Sempre será relacionado a coisas grandes É por isso que pode haver ao menos que a pessoa vai A pessoa às vezes pode achar que você é um Trouble Pode deixar o seu Trouble Um Problem Porque ela pode vir tipo Às vezes pra você o celular quebrou Mas ela não tá nem aí Então ela vai vir como Problem Então Especificar pra falar a verdade Exatamente Que é um Trouble Um Problem Ajuda muito numa conversa Porque você especifica melhor com a pessoa Entendendo mais uma vez Problemas mínimos Problemas passageiros Simples Trouble Catástrofes Problemas grandes Problemas muito sérios Belezinha galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe seu like Compartilhe o vídeo com quem também quer aprender inglês E se inscreva no canal Espero que vocês tenham entendido Qualquer dúvida É só colocar nos comentários Beleza Valeu Tchau 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 Tchau